Boa noite, amigos. Aqui eu sou o Arlo Matheus Chibusto, do canal Cicatum. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem o like, que sejam membros de nível 3 desse canal para que possam fazer o nosso curso de sobrevivência intelectual. E, claro, inscrevam-se todos no canal Mangatum, que é o meu canal só sobre cultura pop. O link está aqui na descrição. Vejam, o Arlo Veloso é uma das figuras mais insuportáveis da história do Brasil, talvez. Porque deram a ele o status de referencial poético, intelectual e, o mais bizarro de tudo, de referencial moral. Certo? Quando, poeticamente, dentro do Brasil, dentro da história do Brasil, ele é um peso pena. No aspecto poético, Caetano Veloso é um peso pena. No aspecto intelectual, é um peso pena também. E no aspecto moral, é algo abominável. É algo abominável. Caetano Veloso é um link abominável. Que foi colocado como referencial moral. Olha, isso aí, de você ter um sujeito abominável, um ser humano abominável, como referencial moral, certo? Só tem, eu acho, que um paralelo. Certo? Só tem um paralelo. Caso do Antegida. Certo? Que era um ser humano completamente monstruoso e disforme. E que era reverenciado pelos intelectuais do mundo inteiro como o grande juiz de quem estava certo e quem estava errado. Mesmo sendo um ser humano completamente desprezível, certo? O Antegida, certo? Eu acho que é o único análogo que você tem para essa bizarrice chamada Caetano Veloso. Certo? Não, não estou dizendo que o Caetano Veloso seja a mesma coisa que o Antegida, certo? Ele não é um homólogo ao Antegida, mas ele é um análogo ao Antegida, certo? Sinceramente. Entendedores entenderão. O Caetano Veloso, a esposa dele, na verdade, a Paula Avini, ela foi processada por uma governanta de 20 anos. Quem tem a razão nisso aí? Por mais que eu não goste do Caetano Veloso, eu não sei. Porque foram 20 anos de confusão. Isso é algo que foi que aconteceu em 20 anos. Isso aí é algo que não cabe a nós julgar. Agora, vários jornalistas tentaram noticiar o ocorrido e sofreram perseguição por parte da imprensa. Até que chegou o momento em que não dava mais, porque a cadeia causal de relatos e de boatos já tinha se expandido enormemente, e a imprensa teve, sob birra, que noticiar o ocorrido. Certo? A proteção que o Caetano Veloso tem é uma coisa horrorosa. Ele é alguém que virou uma vaca sagrada sem ter valor nenhum para tal. Certo? Caetano Veloso foi colocado, assim como outros nomes da música popular brasileira, como referencial poético supremo do Brasil. O Brasil é um país onde houve um deslocamento do referencial poético da poesia local, que é de alto nível, para a música popular. Que é isso que se chama de música popular brasileira. Que é algo, ao meu ver, poeticamente muito fraco. Vejam. Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade, junto com Camões e Fernando Pessoa, certo? Claro que Camões e Fernando Pessoa também se encontram, certo? Nos níveis narrativos, míticos, lendários, etc. Mas esses quatro, quando quiseram, foram talvez os maiores poetas de nível mimético baixo da história humana. Ou ao menos na história do ocidente. Camões é um poeta épico. Mas muita sua lírica é de nível mimético baixo, falando fracasso, etc. Mas claro que é um fracasso vocacional civilizacional. Um fracasso vocacional que também se enquadra em um contexto teológico. Na questão dessa vocação dada por Deus que não foi cumprida. Camões é, ao mesmo tempo, poeta do nível narrativo mítico, lendário. Do mimético alto e, na sua lírica também, ele é um grande poeta de nível mimético baixo. Ele passa por... E também de nível mirônico. Ele passa por quase todos, certo? Os cinco modos, nos termos do Frey, ou níveis dos termos do Olavo, de conflito nos quais um herói pode estar, nos quais um personagem principal pode estar. Mas vejam, Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade são tremendos poetas de nível mimético baixo. Talvez entre os maiores que o mundo já viu. Certo? Você tem também poesia épica no Brasil. Por exemplo, o Gerardo Mero Mourão foi considerado por Ezra Pound como o autor da epopeia das Américas, os Féans. Ou seja, uma poesia de alta qualidade é o que não falta ao Brasil. Mas o referencial poético passou a... Quando você vai ver as teses que foram publicadas no Brasil, tem citação de quem? Com referencial poético. Caetano Veloso. Gilberto Gil. Belchior, por quem eu tenho o maior carinho e admiração. Chico Buarque. Renato Russo, embora seja Rock, que é mal visto, foi incorporado também a esse cânone poético. cânone poético. Né? Houve um Deus localmente de referência. Aí sim, você foi citar vários desses. Para um esquerdista brasileiro, essa citação tem um valor equivalente a uma Sagrada Escritura. Certo? E até muita gente está à direita e dá valor, mas menos. Uma das poucas coisas boas da direita brasileira é porque dessas desgraças aí a direita se livrou. Justiça é feita. esse problema é algo que o Bruno Tolentino começou a perceber e do qual ele começou a tratar desse problema na polêmica com os irmãos Campos que foi condensado no livro Os Sapos de Ontem. Porque Aetano Veloso, esse povo todo, eles fizeram uma mudança de dominância artificial no cenário poético brasileiro. Eles incensaram nomes poéticos que os bajulavam, poetas que os bajulavam, como é o caso dos irmãos Campos, certo? Que são figuras menores na história da poesia brasileira. Aliás, meu amigo, entrevista com os irmãos Campos é uma coisa horrorosa. A arrogância deles misturada com a incultura que eles têm é algo assim nojeto. As entrevistas que eu ouvi dos irmãos Campos estiveram entre as piores entrevistas que eu já vi na vida. Certo? Também poetas mais sérios fizeram parte dessa cachorra. Reconheceram, foram alçados a um papel maior do que tinham e em troca receberam aclamação desproporcional por parte da trupe. É o caso, por exemplo, do João Cabral de Melo Neto. Que era, de fato, um grande poeta, mas não era isso tudo que o Caetano Veloso disse que ele era. Não era isso tudo que o Gilberto disse que ele era. Começaram a dizer que ele era o maior poeta brasileiro. Por ser o maior poeta tanto disposto a lidar com eles quanto o maior poeta claramente ligado à esquerda. Nesse processo, o João Cabral de Melo Neto, por exemplo, foi alguém que começou a incensar o Caetano Veloso com o grande poeta. O João Cabral e a esposa dele a Marlí de Oliveira. que a Marlí de Oliveira diga-se de passagem, aceitou participar de uma das grandes safadeiras que o Caetano Veloso fez. Quando Bruno Tolentino expôs em um artigo do Estadão erros sérios que o Augusto de Campos cometeu em uma tradução de Hart Crane, Caetano Veloso reuniu uma legião de intelectuais para que assinasse um manifesto pedindo a dedição da edição do Caderno Cultural do Estadão, Salvo Engano do Estadão, Salvo Engano foi o José Mota Júnior, Salvo Engano, não tenho certeza, era o editor, quanto também meio que o Câncer na letra do Caetano do Centino. Caetano Veloso foi quem comandou isso aí. em vez de tentarem argumentar contra o Tolentino. Certo? Nisso aí você já vê que tipo o pessoal Caetano Veloso. Paz, meu. O Bruno Tolentino quando voltou ao Brasil foi chamado pela Marli Oliveira para cuidar do João Cabral de Melo Neto inextreme. e a Marli Oliveira ainda assim assinou o manifesto. Ela tinha um grande valor poético, certo? O marido dela também tinha, mas situação assim, particularmente perturbadora. O João Cabral de Melo Neto era um ser humano de índole duvidosa, certo? Ele era um ser humano de índole muito duvidosa, muito depressivo, gostava de bajulação, figura meio estranha. Eu tenho amigos que conviveram com o João Cabral de Melo Neto. Todos concordam, era uma pessoa muito desagradável, muito aquela pessoa fria, ressentida, claro, ele é um poeta caimita. A poesia dele é principalmente sobre temas caimitos. Os poemas mais famosos dele são sobre lâminas, são sobre o ato de forjar o ferro. Ele compara a poesia muito famosamente ao ato de forjar o ferro, não de fugir o ferro, para deixar o simbolismo mais claro do que de fato ele se imaginava. Parte da tradição caimita. Isso aí você já vê que tem uma experiência estranha na origem dessa poesia. não sei o que. E nisso aí o Caetano Veloso virou o referencial poético supremo, ou esse papel de referencial poético supremo, e virou um juiz último do que é certo e do que é errado no Brasil, de quem está certo e de quem está errado. algo para o qual ele está despreparado, certo? E assim, o Caetano Veloso não tem moral para isso. A verdade é essa. desculpa aqui quem for fã dele, mas o Caetano Veloso não tem moral para isso. Ele começou como um sujeito contra as demagogias, como alguém contra as demagogias, como alguém sensato, que se apresentava como sensato, contra os excessos de um lado e do outro. André Gida também se acendeu assim, diga-se de passagem, né? André Gida é um vagabundo. Olha, vou dizer aqui uma coisa. Na minha vida intelectual, certo? Uma das coisas mais horrorosas que eu já vi diversas vezes foi a gente defender o André Gida. gente séria. Olavo de Carvalho defendia o André Gida. Borges tem um prefácio, né? Um prólogo, um dos prólogos lá na biblioteca pessoal, né? Também bajulando o André Gida. Simão Lee, que era um dos intelectuais talvez mais, foi talvez um dos intelectuais mais moralistas do século XX, né? Um dos intelectuais mais assim intransigentes com o que é errado, ele tem naquela salão da inutilidade um ensaio de cem páginas só pra defender a porra do André Gida. Que era um merda, um vagabundo, um lixo, um lixo, o André Gida. Um lixo moral. Tá certo? O mundo colocou o André Gida com o juiz supremo, certo? Mas um intelectual que graças a Deus que o mundo se esqueceu dele, né? Graças a Deus que o André Gida é alguém esquecido, né? Graças a Deus. Até que, enfim, essa porra foi esquecida, né? É... Mas assim, claro, né? O André Gida, né? Ainda pode enrolar alguém por um mérito literário real. O que é uma coisa que o Caetano Veloso, aquela desgraça, não tem, né? Bem... Engraçado, né? Nesse vídeo aqui, de certa forma, eu estou atualizando o trabalho que o Bruno Tolentino começou a fazer, mas não pôde terminar, né? Eu tenho certeza de que ele estaria orgulhoso desta demolição que eu fiz aqui neste vídeo. Eu me sinto orgulhoso deste trabalho, né? Pois... Bruno, de onde você estiver, estamos rezando por você, viu? Você nos alertou que isso ia dar confusão logo no começo e deu, e como deu. Pois um forte abraço a todos e até logo. Tchau. Tchau. Tchau.